Lisboa sempre animada, sempre animada. Me disseram que no mês de dezembro, época do frio, não tem tanto turista em Lisboa. Mas como eu já vi os vídeos dessa época, o clima festivo em Lisboa continua, talvez com não tantas pessoas, mas muito ornamentada, se preparando para o Natal. Turistas e mais turistas, esperando ônibus, autocarro, o elétrico, que é o bonitinho. Lisboa é uma cidade muito bem servida na área do transporte. É realmente fantástico, a estrutura é incrível. Eu vou preparar um vídeo sobre como sacar dinheiro em banco em Portugal. Porque eu fui sacar dinheiro ontem, me surpreendi que não existe a palavra saque como no Brasil. Aqui é levantar, levantar para você ainda ficar sacado. Nem sempre a gente descobre o caminho lá, tem que reclamar uma teca, aperta uma teca, até descobrindo que funciona isso. Nessa época de verão, julho, agosto, os preços sobem e aumentam as ofertas de trabalho. Quando chega o inverno é o contrário, os preços descem e diminuem as ofertas de trabalho. Agora eu estou indo na Casa do Brasil, tem um horário agendado, para conhecer como é que funciona esse sistema de atendimento a nós brasileiros lá, nessa associação chamada Casa do Brasil. Eles vão dar as dicas de como é que funciona.